Eu já tô preparado que nesse vídeo eu vou ser chamado de passador de pano, defensor de bagre, como é que falaram outro dia mesmo? Comprou uma ilusão? Eu tô preparado, gente, tá tranquilo, sem problema nenhum. Mas eu vou tentar explicar pra vocês a minha visão sobre dois jogadores específicos que eu vejo que são dois jogadores que são muito cornetados pelo torcedor e eu acho que é muito injusto. Porque eu acho que pra você criticar um jogador, esse jogador ele precisa ter um cenário propício pra render. Eu acho que, por exemplo, a crítica pro Léo Godoy, ela é super justa. O Léo Godoy, ele tem tudo pra render. Ele tem esquema tático, ele tem jogo em profundidade, o time aposta muito no jogo em profundidade, então naturalmente é um jogo que ele se dá bem. Então acho que assim, as críticas ao Godoy são justas. Mas a crítica a Christian e a Zappelli não é que são injustas, mas eu acho que os dois em nenhum momento tiveram um cenário e isso serviria pra qualquer meia do Atlético, meia, meia, mais cerebral, que não teve um jogo propício pra eles. Cara, a gente tem que entender. O primeiro treinador que tentou ficar um pouco mais com a bola no Atlético foi o Juca Antonello em junho. O primeiro treinador de verdade que fez o Atlético ter um pouquinho mais de posse, ou tem a intenção de fazer o Atlético ter um pouco mais de posse, é o Varine e Júlio. Então assim, o trabalho do Cuca e o trabalho do Osório foram trabalhos que valorizaram muito pouco esse lado do Atlético de ser protagonista, esse lado do Atlético de ter a bola, esse lado do Atlético de ter o controle do jogo. Então no final das contas, isso reflete em jogadores que precisam da bola pra fazer render. Isso reflete em jogadores que sem a bola, eles vão entregar abaixo mesmo. Se a sua constatação é que Zappelli e Christian estão entregando abaixo do que podem, eu concordo 100%. Mas o meu grande ponto e a minha grande esperança é que com o Martin Varine, o Atlético tenha mais a bola, o Atlético tenha mais controle do jogo, e o Atlético naturalmente vai precisar desses caras. O Atlético vai precisar que esses caras sejam peças fundamentais pra dinâmica de jogo. Assim, eu sei que existem críticas pontuais a um e críticas pontuais a outro, mas eu acho que a gente precisa levar em consideração que são jogadores que mesmo entregando menos são importantes. O Christian fazendo gol fundamental em mata-mata de Sul-Americana, Zappelli, nosso líder de assistência na temporada, o jogador que mais cria chances de gol por menos tempo, né, com a camisa do Atlético no ano. Então, assim, são cenários que eu acho que a gente precisa levar em consideração pra não taxar o cara de bagre, pra não taxar o cara de emprestado, mas pra taxar o cara de uma peça mal aproveitada no sentido de eles precisam que o cenário favoreça pra que o jogo deles se sobressaia, como qualquer meia. Qualquer meia. Quer um exemplo? Claro. Matheus Pereira. Hoje, pra mim, o melhor jogador do futebol brasileiro, por que não rendeu na temporada passada? Porque não tinha um cenário propício pra um meia render. O Fernando Seabra chegou, arrumou o time já no ano passado, dois pontas, o jogo que a bola passa mais por ele, pontas atacando a profundidade pra ele fazer esse lançamento, ele aparecendo mais na entrelinha ali. Cara, o cara voou. Então, assim, a minha expectativa é do crescimento desses caras com o Varejo. O Christian G entrou bem, acho que o Zapelli já fez um bom jogo contra o Ipiranga. E eu acho que, assim, a gente vai cada vez mais ter a bola passando pelo meio campo e a gente vai precisar desses caras. A gente vai precisar que esses caras, eles, cara, sejam peças fundamentais. Seja pra abrir a bola pelo lado, pra que faça essa bola chegar nos pontas. O Zapelli teve duas, três esticadas pro Julimar no jogo, que, pô, levou perigo, levou incômodo. O jogador que tem essa capacidade de receber essa bola em espaço curto, ter domínio orientado, acelerar. O Christian com uma boa dinâmica, voltando um pouquinho mais, porque eu acho que é da natureza do Christian voltar pra buscar um pouco o jogo. E acho importante a gente entender o jogo posicional que a gente joga a partir de agora. O jogo posicional, não é que os jogadores vão ficar encheçados, mas os jogadores precisam estar numa posição pra que as estrangulações aconteçam, pra que o jogo aconteça. Se você tem o Zapelli voltando muito pra buscar a bola, o Christian voltando muito pra buscar a bola, cara, você gera uma situação de eles não vão estar no lugar certo, na hora certa, quando a bola chegar ali. Porque a intenção é a bola chegar ali. Se a bola não tá chegando ali, aí é um problema coletivo. E eu acho que o Atlético apresentou esse problema coletivo ao longo do jogo, de utilizar pouco meio e de ter uma impaciência muito grande pra construir. O Atlético trocava dois, três passes entre os jogadores da origem da jogada, e o que que acontecia? Já optava pela bola longa. Quando você opta pela bola longa, você tá descartando o Christian Zapelli. Vamos trazer o campinho pra gente trocar uma ideia? Entender um pouco esse jogo posicional? Entender um pouquinho, assim, eu passar pra vocês pelo menos o que eu entendo do jogo. Vamos dividir o jogo em camadas? Primeiro, a primeira fase. Que são esses jogadores aqui da saída de três. Vou trocar de cor. Vamos pegar um azul mais forte aqui. Aí você tem a primeira camada do meio campo, com o Fernandinho e Eric. Vamos pegar outra cor aqui, vamos pegar o vermelho. Aí sim você tem a camada mais perto do centroavante. Beleza? E você tem a última camada, que é a camada do centroavante. Vou botar aqui de roxo. Ou seja, você tem quatro camadas do jogo. E você precisa que a bola saia do goleiro, né? Marbento, né? Léo Link. Do goleiro. Passe por uma camada. Pra chegar nas camadas mais superiores. E o gol acontecer. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer isso de uma ligação mais direta. Ou seja, pegar a bola aqui. Seu jogador jogar a bola tentando encontrar o centroavante. Seu jogador jogar a bola tentando encontrar o ponto em progressão. É um estilo de jogo. Mas qual é o estilo de jogo que o Varini quer? Que a bola saia dessa primeira camada. Seja trabalhada aqui. Passe por aqui. Pelos dois volantes. Esses volantes quebrem a linha pra chegar aqui. E a partir daqui, você tem um jogo muito específico. Porque essa zona, que é chamada de entrelinha, é a zona de mais pressão do jogo. Essa zona de entrelinha é a zona entre volantes e zagueiros. Os jogadores com mais capacidade de marcação. Os jogadores com mais capacidade de quebrar jogadas, destruir jogadas. Estão nessa zona. Então, esse jogador, ele precisa receber essa bola numa boa velocidade, num bom passe. Pra ter o domínio orientado e o jogo acontecer rapidamente. Então, você precisa de jogadores técnicos pra isso. Como, por exemplo, foi o gol contra o São Paulo. Os apelos recebem entre linha, sustentam e já abram pro Julimar. Um jogador tecnicamente menos capaz, ele não vai conseguir fazer esse jogo. Então, a dinâmica de jogo dos apelos e a dinâmica de jogo do Christian, eu acho que permitem que eles trabalhem aqui. Outro jogador trabalhando aqui, por exemplo, o Julimar trabalhando aqui, ele vai ter mais dificuldade. Porque demora um pouquinho pra dominar a bola, ter um tempo de reação menor. É um jogador que tem explosão, muita força, outras boas características. Mas pra jogar nessa zona, não dá. Aí você pensa, né? Ah, tchau. Beleza. Mas, esses jogadores, eles não podem esperar a bola chegar até que podem e devem. O meu grande ponto é isso. Essa crítica que vocês estão fazendo do Camisa 10 buscar um pouco mais de jogo no esquema do Cuca, beleza. Que era um jogo mais livre, era um jogo mais de transição, era um jogo de mais liberdade. Que podia fazer muito sentido pra eles. Mas agora, o jogo é outro. Agora o jogo é outro. É o jogo que se o Zappelli vem aqui pra buscar a bola, o Fernandinho não vai ter esse passe. E o Fernandinho não tendo esse passe, o triângulo já tá quebrado, né? O jogo de posição é muito baseado nos triângulos, sabe? Então, você precisa ter esse triângulo aqui, você precisa ter esse triângulo ali. Óbvio que as movimentações vão acontecer. Mas por que o triângulo acontece? Pro portador da bola sempre ter duas opções de passe. Se o Zappelli vem buscar jogo, beleza. O Fernandinho pode alcançar o Julimar. Mas aí você também tem uma posição que o Julimar já tá sendo marcado pelo lateral. Se o Zappelli voltou muito, o volante aqui vai dobrar no Julimar. Então você precisa ter os jogadores ali, tanto o Christian quanto o Zappelli ou qualquer um nessa zona, na entrelinha e saber que eles não vão tocar o tempo inteiro na bola. O Fernandinho toca o tempo inteiro na bola porque ele tá numa zona onde a bola passa muito. Essa zona aqui é uma zona mais fácil da bola passar, porque é uma zona de menos pressão. Quanto mais você chega perto do gol, a sua cota de pressão aumenta. Então você vai ter naturalmente a bola passando menos, sabe? E muito da participação dos meias vai também do Fernandinho, que é o cara que quebra essa linha. Por que a bola chegou pouco ao Zappelli a pouco com o Ed no primeiro tempo contra o Serro? Que foi um jogo ruim do Fernandinho. O Serro conseguiu anular bem o Fernandinho. Porque, volto a dizer, essa é a questão da camada. O Thiago Heleno passa pro Fernandinho, o Fernandinho passa pro Zappelli, o Zappelli passa pelo Diório. Sendo o mais simplista possível. Entendeu? Então, assim, é o que eu entendo. É o que eu entendo. É o que eu acho que é a explicação que faz mais sentido pra esse cenário como um todo. Podem render mais, Cristian e Zappelli? Cara, eu acho que podem. Mas eu acho que são os jogadores, até pelas zonas que atuam, que eles vão precisar de muita coisa pro rendimento deles ser o rendimento de expectativa geral ou o rendimento que o torcedor tem ali como ideal. Eu acho que o coletivo se ajustando, eu acho que em dois jogadores que vai ser mais refletido vai ser nesses caras. Eu apostava que o Atlético fosse trabalhar com bola desde o início da temporada. Que o Atlético fosse ter um jogo muito baseado no time da temporada passada. Que era um time que criava muito, que tinha muito a bola. Por que o torcedor do Atlético sente falta do Vitor Bueno? Porque o Vitor Bueno era um cara que, cara, tinha um time, primeiro, jogando com dois meios no estadual. Terence e Bueno, que potencializava muito ele, que tentava ter a bola. E o time do Wesley que tentava ter a bola. O Bueno era um time de transição? O Bueno era um time de cuca? Não ia render também não, filho, como era a reserva absoluta no time do Filipão. Reserva absoluta. Enfim, é isso, rapaziada. A minha explicação é essa. A minha ideia é essa. Cristian ousa a pele problema ou solução. Eu ainda compro a ideia que eles são muito mais solução do que problema.